Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, ó, hoje temos dia nublado por aqui. Inclusive, parece que vem chuva, ó. Chuveu bastante ontem, hoje também já amanheceu assim e já vem mais chuva. O marido tá varrendo lá fora, por isso desse barulho aí, ó. Tá varrendo a área gourmet lá, né? Como vocês sabem, o marido tá em casa, porque suspenderam as aulas por aqui, então tá todo mundo em casa, né? De quarentena aí, né? Hoje eu vou mostrar minha rotina aí do dia pra vocês, né? Porque rotina é o que não falta por aqui, todo mundo em casa, né, gente? Vocês já viram? Ó, eu vou começar organizando a casa. A casa tá até tranquila, tá organizada, né? Como vocês podem ver. Lá do Bernardo tá aqui sim, né? Bagunçado, tem que arrumar a cama ainda. Olha quem tá aqui. Tá brincando, amor? Tá brincando que ele amou os dinossauros que ele ganhou, né? Tá aqui brincando, ó. Aí eu vou arrumar esse quarto, gente, arrumar a cama, né? Roupa de cama eu não vou trocar, que já tá tudo limpinho. Vou dar uma arrumada básica hoje, gente. Nem pó eu vou tirar hoje, não. Vou só arrumar a cama, organizar, né? Aspirar e passar um pano pra ficar limpinho o chão, que o chão tá sujo. Bom, gente, aqui no meu quarto eu já arrumei a cama, né? Bernardo sentou ali, então deu uma entortada ali nos travesseiros. Depois eu deixo certinho. Aí aqui que eu tenho que guardar algumas coisas que estão aqui em cima e limpar esse chão também, que tá sujo. Aqui na minha cozinha está assim, ó, no momento tá limpinho. Quando eu não lavo vasilhas assim à noite, eu já tenho mania de levantar e já lavar as vasilhas. Então hoje é isso que eu fiz. Eu levantei, ó, que eu tava fazendo café, eu já fui lavando as vasilhas. Ó, tá tudo ali escorrendo, daqui a pouco eu vou guardar. E depois que a gente tomou café, eu já lavei também, pra deixar a pia limpa. Ali tem um frango descongelando, né, pro almoço. E pra limpar esse chão, né, gente, que tá sujo. Olha só, tá bem sujinho. E limpar essa mesa também. Mas é mais um tapa mesmo na casa, uma organizada básica, tá? Então vamos lá, gente, começar nosso dia. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia aí. E se chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeo aqui de segunda a sexta, tá? Então fica ligadinho. Então vamos lá iniciar nosso vídeo. Tchau. 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 Gente, já arrumei tudo pra lá Agora eu só vou dar Uma organizada aqui na cozinha Agora eu só vou dar uma limpeza básica aqui na cozinha mesmo Limpar a mesa E o chão aqui, né? Porque aqui já tá tudo limpo Porque eu já tinha lavado as vasilhas Já dei uma limpezinha básica também no banheiro O banheiro também já tava lavadinho Aí aqui na minha mesa Eu uso essa misturinha aqui de água, vinagre e detergente de coco Pra limpar, né? Passo, enxago o pano Passo novamente Depois eu venho com um paninho seco E limpo a vidros pra ficar bem limpinha Tá bom? Assim que eu limpo aqui o vidro da mesa E agora eu vou dar uma limpeza E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Pronto, gente Terminei aqui de arrumar, ó Tudo limpinho, organizado Ó, já guardei também as vasilhas que estavam aqui Ah, é muito bom, né, gente? Ver tudo assim, ó E foi bem rapidinho que eu arrumei tudo Ó, a sala tava tranquila, né? Também de arrumar O quarto do Bernardo também, ó Limpíssimo Eu tô deixando as janelas tudo abertas aqui, gente Pra ventilar, né? Quanto mais ventilar, melhor Então é bom a gente abrir tudo Manter sempre a casa limpinha, né? Ainda mais nessa época aí de vírus É bom circular o ar Aqui no meu quarto tá o Bernardo, ó Já bagunçou ali minha cama Que faz parte, né? Pediu pra ver um vídeo ali no celular Tô deixando ele ver ali no YouTube Kids Que dá pra gente controlar Ó, aí o quarto tá assim, gente Faz parte bagunçar um pouquinho, né? Com criança não tem jeito A gente arruma e eles vão lá e já bagunça E ó, gente Meu banheiro tá assim, limpinho Dei a limpezinha básica mesmo Igual eu falei com vocês Ó, tudo certinho por aqui E é isso Agora eu já vou começar a fazer o nosso almoço Gente, tem tanto tempo que eu não como estrogonofe Que eu resolvi fazer um estrogonofe de frango pra nós hoje E o bom também, né, gente? Que é uma coisa fácil de fazer, rápida E que eu gosto demais Aí eu vou triturar uma cebola aqui Pra já preparar O peito de frango já descongelou Também já vou picar ele também Aí eu vou triturar aqui uma cebola No mini processador Gente, isso aqui é bom demais Vocês me perguntam muito a marca desse mini processador Ele é da Top Brasil Esse aqui foi um presente de uma inscrita, né? Que eu ganhei Na época eu nem conhecia, né? Esses mini processadores Pensa numa coisa útil É muito bom Se você ainda não tem, vale super a pena, viu? No mercado livre você acha Tem vários lugares que vende E sai bem trituradinho Meu alho eu trituro tudo nele É muito bom E olha pra você ver Tem um tempão que ela me deu E tá intacto Tá funcionando perfeitamente Então é muito boa essa marca Eu já vi gente falando que já comprou Não sei se foi no Avon Comprou aí de outras marcas E essa cordinha aqui, ó Acabou estragando E não dava mais pra puxar Esse aqui tá intacto até hoje Então vamos lá triturar Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O peito de frango já tá limpinho e picadinho, ó. Já piquei. Piquei em cubinhos, né? E já aproveitei e já lavei meu arroz. Porque aí, enquanto eu vou fazendo, né? Eu vou aproveitar e vou fazendo o arroz junto. Pra já terminar tudo juntinho. Então, vamos lá começar a fazer o estrogonofe, né? A cebola já tá aqui trituradinha, ó. Aí eu começo colocando um pouquinho de óleo. Frango, gente. Eu não sei porquê. Eu não consigo fazer com banho. Tenho até que experimentar, né? Mas sei lá, não consigo. Eu acabo colocando óleo sempre quando vou fazer frango. Depois eu vou experimentar pra ver se fica bom também. Porque é estranho, sei lá. Acho estranho fazer frango com banho. Eu não sei. Ó, aí agora eu vou colocar a cebola trituradinha. Gente, eu vou mostrar o meu jeito de fazer o estrogonofe, tá? Mas cada um tem o seu jeito aí de fazer, né? Tem várias formas de fazer. Vou mostrar aqui o meu jeito, tá bom? Se vocês sempre tem curiosidade, né? Querem ver como que a gente faz. Ó, eu vou dar uma refogadinha nessa cebola aqui. Um pouquinho pra depois a gente continuar. Ó, gente. Já deu uma refogada aqui na cebola. Deu uma leve dourada. Aí agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de chá de alho triturado, ó. Tá? Vou dar mais uma refogada. E agora, gente, eu vou vir colocando o frango picadinho. Esse frango eu ainda não temperei. Quando eu faço estrogonofe eu gosto de temperar aqui na hora que eu tô refogando, tá? Aí aqui, gente, esse frango aqui vai soltar um pouquinho de água, né? Pra ele cozinhar. Aí, enquanto isso, eu já vou ir fazendo o arroz pra já ir adiantando, né? Mas antes eu vou jogar aqui um temperinho. Colocar aqui sal. Vou colocar também pimenta do reino. No estrogonofe eu não gosto de colocar muito tempero, não, gente. Acho que só isso já fica muito gostoso. Aí eu vou ir mexendo aqui até o frango começar a fritar. Aí eu continuo aí com vocês. Enquanto isso, já coloquei minha água aqui pra esquentar. Já coloquei a panela aqui no fogo. Eu vou ir fazendo o arroz, né? Aí o arroz eu já faço com banha e alho, tá? Que eu refogo o meu arroz. Acho que vocês já estão cansados de ver, né, gente? Eu fazer arroz. Então eu vou até acelerar aí essa parte. Eu vou fazer arroz. Eu vou fazer arroz. Ó, gente, o nosso frango tá assim, tá vendo? Tô soltando a água. Aí eu vou esperar essa água secar. Dar uma fritadinha nele. Pra depois a gente finalizar o estrogonofe. O arroz já tá aqui, ó. Fazendo. Aí agora eu vou fazer uma saladinha. E vou ver se eu faço um suco também de uma vez. Que aí já termina tudo junto. O bom da gente ter nossas coisas tudo já higienizadas. A gente facilita, né? Agora quem já quiser assalar, não precisa lavar. Já tá tudo limpinho. Então é ótimo. Tchau. 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 Ó, gente. O frango aqui já começou a fritar. Já secou toda a água, tá vendo? Ó. Aí agora eu vou finalizar aqui o nosso estrogonofe. Aí eu gosto de colocar agora mostarda, tá? Aí eu coloco no olho, gente. Eu não tenho quantidade, assim, certa, não. Vou pegar outra mostarda ali, que essa aqui já tá acabando. Ó. Vou colocar no olho aqui mesmo. E eu vou colocar também ketchup, tá, gente? Nossa. Fica muito bom. Esse estrogonofe fica muito, muito bom mesmo. Dá uma misturadinha aqui. Ó, acho que tá bom de mostarda e ketchup, tá vendo? Aí agora eu vou colocar creme de leite, tá? Ó. Vou colocar uma caixinha. Eu acho que aqui eu vou precisar de duas caixinhas. Vamos colocar uma, misturar pra ver. Como eu gosto com mais caldo, eu vou colocar mais uma caixinha de creme de leite, tá? Mas fica ao gosto de cada uma aí. Eu prefiro com mais caldo, sabe? Que é bom que molha o arroz. Fica muito, muito bom, gente. Então é ótimo pra um dia que você tá... Não tá afim de fazer tanta coisa. E é muito gostoso. E prontinho, gente. Aqui agora eu deixo dar uma pequena fervidinha. E já tá pronto. Bem rapidinho de fazer. Bem fácil. Pronto, gente. Almoço finalizado por aqui. Olha só que delícia. O arroz tá aqui, ó. Fresquinho. Coloquei uma salsinha aí pra dar uma enfeitadinha. Aqui eu fiz uma salada de alface, tomatinho, né? E palmito. E aqui a batata palha, né? Pra acompanhar. Que fica muito bom no estrogonofe. Não pode faltar, né? E olha só, gente. Como que o estrogonofe fica cremoso. Olha, fica muito, muito gostoso mesmo. E aqui eu fiz o suquinho de laranja. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Aí eu só vou pegar as colheres. Esqueci de pegar as colheres aqui pra gente se servir. E é isso. Eu vou pegar as colheres. Eu vou pegar as colheres. E aí eu vou pegar as colheres. E aí eu vou pegar as colheres. Terminamos de almoçar por aqui. Já peguei o escorredor lá fora. Porque esse aí é maior, né? Cabe mais vasilhas. Pra eu estar lavando essas vasilhas aqui. Deixando escorrer, né? Aí sobrou comida, ó. Aí eu já coloquei nos potinhos. Eu gosto de guardar em potinhos na geladeira, ó. Aqui o arroz. E aqui estrogonofe, ó. Sobrou um pouquinho ainda, ó. Que beleza. Janta tá garantida. E vocês me perguntaram muito, né, gente? Onde eu comprei esses potinhos aqui, ó. Desse aqui que eu organizei as carnes. Em outro vídeo vocês me perguntaram muito. Esse potinho aqui, ele é da Dup Brasil. E eu comprei lá na lojas americanas. Lá na americana sempre tem dele. Gente, ele é muito bom. A qualidade é muito boa. Eu já falei algumas vezes dele aqui no canal. Ele lembra muito o Tapoware. Sabe? Porque a qualidade é muito boa. Ele veda bem, sabe? Dá pra colocar no freezer tranquilamente. Que não racha nem na da vasilhinha. Então é muito bom. Eu fui comprando as minhas vasilhinhas aos poucos. Primeiro eu fui lá e comprei duas. Depois eu fui lá e comprei um conjuntinho maior. De outros tamanhos, né? Tem tamanhos diferentes. Tem quadradinho assim. Tem retangular maior. Tem retangular menor. Então tem vários modelinhos. Aí eu fui comprando. Todo mês eu ia lá e comprava duas. Comprava um joguinho. Até formar um monte. Que eu queria trocar todas as minhas vasilhinhas pra essas, né? Eu ainda tenho algumas assim, ó. Que é daquelas baratinhas, né? Tem algumas também do i99. Que tão boas, que eu uso. Mas a maioria hoje em dia é dessa aqui. É muito boa, gente. Super recomendo. É ótimo. Aí eu vou guardar isso aqui na geladeira. E vamos lá organizar aqui essa cozinha. Deixar tudo limpinho. Deixar tudo limpinho. Summer's gone, latching on. Don't even know your name. But you're still in my head. Underneath, rays of gold. Your body, oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor. Oh, I see you, who saw me first? I guess this is between now and. I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag It's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag 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 I lose control of myself Can't find you anywhere Been trying for too long Gente, vocês me perguntam muito Como que eu limpo meu fogão Eu limpo meu fogão com a esponja e detergente normal Não passa nenhum produto específico Fica limpinho, né? E eu sempre finalizo aqui com um pano seco Pego um pano de microfibra seco E vou lustrando o fogão, tá? E tem vezes que eu venho, ó Com limpa vidros ou umas gotinhas de vinagre E o limpa vidros também deixa limpinho Como é um vidro Fica super limpinho Eu coloco um pouquinho assim, ó Vem com o paninho seco E vem passando Então tira qualquer manchinha, sabe? Que o fogão tiver É assim que eu limpo ele É super simples de limpar Eu acho ele até mais fácil de limpar Do que o fogão de inox Então eu gosto bastante de fazer isso Mas tem vezes também que eu só venho Com o paninho seco mesmo Só lustrando mesmo E dá super certo também Só que tem dia que eu gosto de colocar Porque eu sinto que fica mais brilhoso, sabe? Ó, tá vendo? Olha só Olha só, gente Como que o fogão fica brilhoso, ó Fica bem limpinho Sem nenhuma manchinha, tá vendo? Então é assim que eu limpo, ó Fica ótimo E olha só, gente Cozinha arrumada por aqui Organizada Temos vasilhos aqui no escorredor Mas aí eu vou deixar escorrer um pouquinho Pra depois guardar Que aí é mais fácil, né? A gente cozinha assim, né, gente? A gente arruma logo, logo Bagunça de novo Não tem jeito Temos que dar graças a Deus Porque se suja, né? É porque tem comida na mesa Então... Em tudo a gente deve ser grato E é muito bom, né? A gente termina de limpar Vê tudo limpinho assim Pronto pra receber A próxima comida, né? A próxima refeição Agora eu vim aqui estender As cobertinhas, né? Das cachorrinhas Eu tava bem sujinha, ó Aí eu já lavei Porque eu dei banho nelas ontem Aí já fica limpinha também As roupinhas de cama delas Aí eu coloquei aqui Que tá bem ventilado aqui, ó Nessa laje Porque o tempo hoje Não tá favorável não, gente Deu até um solzinho Mas foi bem rápido, sabe? Mas aí eu vou colocar Outra cobertinha lá pra elas Que essa aqui só vai secar pra manhã O tempo tá esfriando aqui, gente Aí na cidade de vocês também tá assim Esfriou bastante Não sei se o frio vai chegar mais cedo Esse ano Que é, mas ó Bom que tá dando um ventinho aqui Aí depois eu tenho que lembrar de tirar Porque mais tarde pode ser que chova Porque ontem choveu a noite toda Tem um solzinho aqui agora Olha como que o céu tá bonito Pra cá tá azul, ó E pra cá já tá cheio de nuvem Mas como é bonito, né? Olha Deus é muito perfeito, olha E o fimzinho de tarde aqui Tá tão gostoso Os passarem cantando Olha que delícia É esse aqui, mamãe? Agora a gente vai treinar o seu nome O meu nome? Sim, a professora falou aqui Pra você treinar o nome, tá? Mamãe, eu vou fazer esse nome aqui Não, o seu nome Bernardo, tá? Você vai treinar E eu vou treinar Porque eu quero fazer a barata E aí quando voltar à escola Você vai tacar aqui no seu nome, não vai? Depois tem outro bebezinho aqui Mas primeiro a gente vai fazer Do treinando o nome Aqui, ó Esse é o seu nome, tá vendo? D-E-R-N-A-R-D-O Bernardo Aí agora você vai fazer aqui Onde tá o xizinho que a professora colocou Você vai escrever seu nominho Entendeu? Aqui é o nome Não, vou começar com a letra B Vai Faz igualzinho essa aqui, tá? Não, vou começar com a letra B Deixa eu ver Ó, agora ficou bom Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Isso, já conseguiu o B Agora vão a letra E É aqui É, essa é a letra E, ó Você vai fazer um risquinho Risquinho Não, na frente do B Não, na frente do B Você tá escrevendo o seu nominho, né? Ó, você vai escrever na frente do B Ó, daqui na frente do B Aqui, bem aqui na frente, tá vendo? Ó, faz um risquinho E ó, aqui você faz um risco No meio, outro risquinho pequenininho E no final, um risco maiorzinho Ó, aí, já fez a letrinha E Sabe o que tá escrito aqui? B De Bernardo B Né, B, é Agora é esse Faz um risquinho Um risquinho Aí você faz assim, ó Assim E puxa uma perninha Puxa uma perninha Isso Tá conseguindo, tá vendo? Mas aí vão tentar fazer mais perto do S Senão não vai caber, né? Que tá muito grande Vamos fazer mais pra cá Olha, gente O deverzinho do Bernardo concluído, ó Aqui a professora colocou pra ele treinar o nominho dele Ele fez tudo sozinho Eu fui só falando com ele Mostrando em outro caderno Eu fazendo Aí ele foi fazendo aqui, ó Tá vendo? Tá aprendendo, né, Bernardo? Uhum Um pouquinho tá aí, né? Que a professora deixou alguns deverzinhos, né? Enquanto eles estão em casa Porque as aulas estão se suspensas Aí hoje ele fez esse aqui E amanhã eu faço esse outro aqui com ele Bom, gente Acabei de tomar um banho, né? E lavar esse cabelo Hoje eu lavei o cabelo debaixo do chuveiro Vocês sabem que eu não gosto de lavar o cabelo debaixo do chuveiro Mas eu tomei banho na água morninha, sabe? Eu percebi que meu cabelo tá caindo demais, demais, demais Aliás, meio de hoje, né? Eu já tenho percebido que ele tá caindo bastante Eu não sei por quê Parece que eu tô até com menos cabelo Quando eu pego nele assim Eu sinto que tá menos cabelo Eu não sei o que pode ser, viu? Aí eu vou finalizar meu cabelo Igual eu sempre finalizo mesmo Com fitagem E antes eu vou passar esse olhinho aqui, ó Tá vendo esse olhinho aí de argã? Ele é da Lojas Rede Ele é muito bom Eu coloco um pouquinho aqui na mão Ó, uma quantidade assim Escorrendo Aí eu esquento assim na mão Passo aqui nas pontas Primeiro que é a parte mais seca do meu cabelo Depois eu passo aqui Na raiz Eu sinto diferença quando eu passo o olhinho, sabe? Quando ele seca eu acho que fica mais hidratado Hoje eu vou finalizar o meu cabelo com esse El Cerve aqui, ó Esse El Cerve de coco, ó Finalização e Day After Eu geralmente uso o Seda, né? O verdinho, o Seda Caixa Definidos Mas esse El Cerve aqui também é muito bom E o cheiro dele é maravilhoso, gente Pra quem tem cabelo pecheado e gosta Eu vou fazer a fitagem aqui Eu já mostrei pra vocês várias vezes, né? Minha finalização Então eu vou acelerar aí o vídeo Pra vocês não terem que ficar olhando eu fazer isso todas as vezes, né? Eu já aproveitei também Já dei banho no Bernardo Pra já adiantar Porque mais tarde eu preciso editar vídeo Então vamos lá colocar a quantidade aqui, ó Eu divido em metros Vou passar no creme E vou passar na escova Esse creme ele é mais aguadinho, sabe? Ele é mais ralinho Então um pouquinho que você passa Ele já fica bastante assim na mecha Então vamos lá Ó, gente, finalizei o cabelo Agora só esperar secar, ó Ficou assim Vou tomar um café ali na máquina mesmo Deu vontade de tomar E vou comer um pãozinho integral Vai ser esse o meu café hoje Eu vou tomar dessa cápsula aqui, gente Que é café ao leite Essa é a que eu e o Claudio mais tomam Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse Já tomei meu café aqui Vou finalizando por aqui Agora eu vou sentar aqui Agora eu vou sentar aqui pra editar o vídeo de amanhã pra vocês Que amanhã eu quero acordar E já começar outro vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado De passar um pouquinho do meu dia aí comigo Se você gostou, deixa o gostei aí no vídeo Se inscreve também no canal aqui embaixo Pra você não perder nenhum vídeo Nós temos vídeos aqui de segunda a sexta-feira, tá bom? Grande beijo pra vocês Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau